Semana passada você conferiu que aqui Pegou fogo na Carro Fácil E agora a dose vai ser repetida Vale a pena, só amanhã Você, segunda-feira, vai vir para cá Para Carro Fácil, a gigante do Iririu E vai trocar de carro Na melhor negociação É amanhã, segunda-feira, que você vai conferir As melhores ofertas Aliás, ofertas imperdíveis Porque o estoque vai pegar fogo, Fábio Tá pegando fogo na gigante do Iririu Corre para Carro Fácil Que aqui tem parcelas a partir de 399 reais A sua entrada parcelada em até 4 vezes E aqui sim tem a melhor negociação Corre para Carro Fácil Que eu, Fábio Dutti, quero fazer o melhor negócio Da sua vida Nós vamos tacar fogo Aqui na Carro Fácil Olha só a primeira super oferta Eu tenho para você, Paraguay, esta partida Furgão, é 1.6, o ano dela 2013 Tá impecável, quer ir para a sua garagem De 26.900 Por 24.900 Apenas 24.900 Agora, olha só este Hyundai Veloster É 1.6 câmbio automático Este é 2013 Só amanhã E só na Carro Fácil A gigante do Iririu De 56.900 Por apenas 50.900 Eu disse Só 50.900 Agora, olha só este Figate doblô É uma Adventure 1.8, 2014 Amanhã Na Carro Fácil De 52.800 Por 48.800 Por 48.800 Apenas 48.800 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp E entra em contato agora Neste domingo Agora, neste momento Com a equipe de vendas Da Carro Fácil Porque amanhã, segunda-feira Vai ser queimado o estoque da Carro Fácil Mais uma super oferta Utilitário O Q22 Este é 1.0 O ano é 2014 De 34.900 Por 29.900 Apenas 29.900 Agora, olha só este Figate doblô É uma economia de 2010 Neste você vai dar uma pequena entrada Mais parcelas De 399 regais Só 399 regais Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil Que amanhã, segunda-feira Vai meter fogo no estoque no pátio Você não pode perder de aproveitar Este Renault Sandero 1.6 Este é um GT Line 2013 De 29.900 Por apenas 26.900 Eu disse Só 26.900 Não dá pra Não dá pra perder essa oportunidade, Fábio Fábio A Carro Fácil amanhã A partir das 8 horas da manhã Estaremos abertos para atender você Com uma semana maravilhosa Cheia de ofertas e oportunidades A Carro Fácil conta com uma equipe Altamente qualificada Esperando por você As melhores negociações estão aqui Nós temos Carro esportivo Temos várias SUVs no estoque Tem o parcelo a partir de 499 reais Tem o caminhãozinho utilitário pequeno Pra quem quer fazer frete Quer começar a trabalhar Estamos investindo muito forte nessa área também Tá? E Uber Que é um sucesso já na Carro Fácil Que todos os Uber sabem Que nós temos a melhor negociação Então corre pra Carro Fácil Que é mais uma empresa do Grupo Barigui E se você não quer comprar E não quer vender Corre pra cá Que eu também vou te fazer O melhor negócio da sua vida Amanhã é o dia Pra você trocar de carro aqui Na Carro Fácil A gigante do Iriniú Porque aqui amanhã Vai queimar todo o estoque do pátio O que é que ela반айн foi comussa? Que ainda acho Entrevista A fantasma A A Legenda Adriana Zanotto